O Coritiba está classificado para as finais do Paranaense Sub-20. Após eliminar o São Joséense no último domingo no Couto Pereira, com gol de Talisson e Jean Gabriel, o Coxa segue focado para a conquista de mais um título estadual. Classificado no primeiro lugar geral, com apenas duas derrotas em toda a campanha da fase de grupos, a equipe Sub-20 somou um total de 52 pontos. Foram 22 jogos, 16 vitórias e 4 empates. A classificação para a final veio após dois jogos contra o São Joséense e um placar de 3x1 no agregado. Agora na final do campeonato, o Coritiba enfrenta um rival atlético. O confronto será em jogos de ida e volta, com o Coxa tendo o direito de decidir o título no Couto. O primeiro jogo será nesse próximo sábado, dia 5, no CT do Caju, às 15h. E a volta será no sábado seguinte, dia 12, também às 15h, no Couto Pereira. Caso conquiste o Campeonato Estadual, o Coritiba garante uma vaga na Copa do Brasil Sub-20 de 2023. Competição que o clube venceu de forma inédita e invicta em 2021.